Olá meus amores da hora de ser rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje eu vim com uma novidade imperdível pra vocês. É, vou contar uma novidade pra vocês que vocês vão amar. A Cruzeiro do Sul Virtual Polo EAD de Cloud, juntamente com o canal Hora de Ser Rica, vai sortear um curso de aperfeiçoamento profissional totalmente gratuito pra quem deseja ampliar ainda mais os seus conhecimentos e enriquecer ainda mais o seu currículo. São cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, com apenas dois meses de duração. O curso é rapidinho, gente, apenas dois meses de duração. Além dos cursos de aperfeiçoamento da instituição, também são oferecidos mais de 70 cursos nos níveis de graduação e pós-graduação à distância. Conheça já o Instituto Risoleta Neves, que está situado na rua Padre Manuel 45, no centro da cidade de Cláudio. Você não pode ficar fora dessa, né, meus amores? Corra já, ligue e garanta a sua vaga. O telefone é 37998756380. Eu vou repetir devagarzinho pra você não ter desculpa do número, tá bom? É 37998756380. E não se esqueça de se inscrever no canal Hora de Ser Rica, porque a gente vai estar sorteando um curso desse maravilhoso pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e eu aguardo vocês.